Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar sobre mais um produtinho que eu estou usando no meu cabelo. É essa ampola de hidratação instantânea da Ervalice. Eu recebi essa ampola da loja Emporio do Cabelo mais ou menos no início de dezembro, então tem quase dois meses que eu estou usando. E ela é excelente. Gente, nossa, eu não conhecia uma tecnologia tão impressionante como essa, sabe? E eu vou mostrar tudinho para vocês conhecerem junto comigo, tá bom? Bom, primeiro, o que essa ampola promete para os nossos cabelos? Vamos lá. A ampola hidrata Ervalice, inalisa e hidrata os cabelos em 5 minutos, dando brilho, vitalidade e movimento natural, reconstruindo a fibra capilar devido ao ativo concentrado. Seu cabelo é reconstruído de dentro para fora, recuperando força, vitalidade e flexibilidade. Age rapidamente na reconstrução dos fios, dando brilho, vitalidade e movimento ao cabelo, deixando-os bem natural. Bom, o que essa ampola fez para o meu cabelo? Primeiro, uma hidratação diferente e instantânea, rápida, tá? Então, isso já é um ponto super positivo. Por quê? Como eu não tenho muito tempo para ficar fazendo hidratação e tal, semanalmente, regularmente, essa ampola realmente valeu muito a pena. Por quê? Você faz o processo, que ela vira um cremezinho, tá? E passa no cabelo durante o banho mesmo, espera 5 minutinhos, 5 a 10 minutinhos e enxaga o cabelo. Então, ela é instantânea. É uma coisa rápida, uma hidratação, sabe? Então, isso foi um ponto positivo bem legal que eu achei. Porque a gente vê várias ampolinhas dessas no mercado e que não hidratam de verdade o cabelo. Fala que é instantâneo, fala que é em 5 minutos, mas às vezes não dá o efeito que a gente espera. Esse aqui realmente hidratou o meu cabelo. Como vocês vão ver, eu não sei se eu vou postar o vídeo antes ou depois desse, mas eu falei sobre o processo de reconstrução do meu cabelo durante esses dois meses. E ter um processo de hidratação junto foi excelente pra eu conseguir atingir o cabelo bonito. Então, isso aqui foi essencial no meu processo de reconstrução do cabelo, porque ele deu bastante brilho. Gente, toda vez que eu faço hidratação com essa ampola, ela deixa o meu cabelo num brilho, num brilho que vocês não imaginam. Enquanto eu vou falando, eu vou mostrando todo o processo aí pra vocês que eu já gravei, tá bom? Essa ampola é o seguinte, você vai colocar ela ou num potinho ou na mão também do acerto, tá? Mas eu vou falar primeiro do potinho. Bom, então vamos ao que interessa, né? Porque todo mundo tá curioso pra saber o que realmente me impressionou nesse produto. O que realmente me impressionou nesse produto foi a duração dele. Sem comentários. Todas as ampolas que a gente, a maioria pelo menos das ampolas que a gente vê no mercado, é aquela ampola que você usa ela toda logo na primeira aplicação, entendeu? Então você usa ela toda, acabou. Você tem que comprar outra. Essa não. Essa ampola rende até seis aplicações. Como assim, Gabi? Como assim no seu cabelo desse tamanho ela rende até seis aplicações? Isso mesmo, gente. Porque esse líquido que tá aqui dentro dela, ele vai se transformar em um creme. E esse creme vai conseguir tomar todo o seu cabelo sem que você use muito desse liquidozinho da ampola. Vou mostrar pra vocês, tá? Primeiro, você vai colocar uma parte da ampola em um potinho e duas partes da mesma quantidade de água. Quando você aplica a água, o produto vai esquentar e no que você for mexendo, o produto vai virando um creme. Então é isso. Eu fiz a experiência pra vocês. Então tá aqui o creme. Eu coloquei uma parte de água, uma parte de produto, duas partes de água. Então, mexi e virou esse creme. Esse creme consegue tomar todo o meu cabelo, gente. De verdade. E o meu cabelo, ele é longo. Tá vendo? E essa partezinha de creme consegue tomar todo o meu cabelo. Hidrata muito. O cheiro é excelente. Muito bom mesmo, tá? E deixa com um brilho, uma maciez, uma sedosidade no cabelo que é incrível. Incrível mesmo. Então, aqui na ampola fala que é uso profissional. Mas a loja Emporio do Cabelo trouxe e está vendendo para as pessoas consumidoras final também. Então, se você não é profissional, você também pode comprar a unidade e usar dessa forma que eu tô te falando. Se você está sem tempo, tá na correria e não quer fazer esse processo dentro do banho, de pôr no potinho, colocar duas partes de água e virar o creme, você tem outra opção. Com o cabelo molhado ainda, tá? Você vai aplicar o produto na própria mão e espalhar o produto na mão e passar no cabelo molhado. Quando o produto entrar em contato com a água do cabelo, ele vai se transformar em creme dessa mesma forma, só que já diretamente no cabelo. Então, eu estou mostrando aí pra você agora o processo que eu fiz na minha mão. Eu coloquei a ampola, coloquei uma partezinha d'água e passei a mão uma na outra. Nesse momento que eu estou passando uma mão na outra, eu sinto minha mão esquentando. E isso foi uma das coisas que me impressionaram, porque realmente esquenta a mão, gente, esquenta. Isso me lembra bastante o processo de cozinhar. Na hora que eu senti cozinhando na minha, esquentando na minha mão, eu lembrei de cozinhar. Então, é como se esse líquido cozinhasse, esquentasse e transformasse em creme. Então, eu achei muito legal essa técnica de hidratar o cabelo. É uma hidratação rápida e eficaz. Funciona mesmo. Eu gostei bastante. E esse aqui é o secretinho pra deixar o meu cabelo bonito. Não fico mais sem. Então, Eva Lee Hidratate Ampola. Ela está custando na faixa de 15 reais lá na loja Emporio do Cabelo, tá? E dura seis aplicações. Então, gente, divide 15 reais por seis. Cara, compensa comprar de verdade. Compensa mesmo. O produto é bom e dá resultado. Espero que vocês tenham gostado de ver essa experiência junto comigo. De conhecer esse produtinho, essa hidratação, que vai resolver o seu problema de que não tem tempo pra cuidar dos seus cabelos. Agora você tem uma hidratação instantânea e que pode resolver os seus problemas dentro do chuveiro na hora que você for tomar banho. Certinho, pessoal? Eu vou deixar o link da loja aqui no post do blog na caixa de informações. Então, clica no post do blog e lá você vai ter fotos, vai ter alguns detalhes que se eu tiver esquecido eu vou colocar tudo lá em texto, uma resenha mais detalhada. E o link da loja que você pode comprar. Certinho, pessoal? Um super beijo. Tchau! Tchau!